Antes de começar a resenha de hoje, eu quero dar um recado para os membros do sexto round. Sou eu que estou cuidando das camisas de vocês, estou fazendo todo o preparo e também vou fazer o envio. E eu queria contar que a gente já está com a embalagem pronta. Cada camiseta do sexto round vai ser enviada para o Wrestler All American em uma caixa personalizada como essa aqui. E dentro ainda vai... Bom, quer dizer, eu não vou contar tudo aqui também. Quem receber as do mês de novembro vai ver. Se você ainda não é membro do canal do sexto round, considere tornar-se. Basta clicar no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. E você pode aproveitar inúmeras vantagens, entre elas, claro, o sorteio das camisas que eu falei, beleza? Dito isso, vamos para a resenha de hoje que fala sobre o lobo, Hamza Tchimayev. Tchimayev mal chegou no UFC e já se tornou um fenômeno de popularidade. As buscas pelo nome do cara no Google dispararam nos últimos seis meses. As redes sociais dele já passam de um milhão de seguidores. É coisa de maluco. E tudo isso com base em três coisas. Muito carisma, embora seja um carisma um pouco estranho, mas é carisma. Muito talento e poder de amasso e nocaute. E a estratégia mais agressiva que o UFC já viu. Nunca houve na história moderna do UFC um atleta que tenha lutado duas vezes em dez dias. Muito menos alguém que tenha vencido três lutas em dois meses. Isso, aliás, não me surpreende. Porque eu sempre fui azucrinado, no bom sentido, pelo Hamza pedindo luta, falando que quer lutar logo. Como a gente tinha e tem uma boa relação até hoje, ele costumava mandar mensagem direto, enfim, vir falar comigo, pra botar pressão no matchmaker pedindo pra colocar ele pra lutar logo, porque o cara tava com pressa. E foi justamente essa combinação de violência e velocidade, esse rolo compressor, esse trem de hype, que fez com que o Hamza chegasse ao topo da categoria de meios médios tão rápido. Só que aí o Leon Edwards, número 3 do mundo e seu adversário no último UFC desse ano, acabou contraindo o Covid e a luta entre eles foi cancelada. Confesso que quando eu ouvi a notícia, eu pensei, bom, o cara vai ficar no card, ele vai ligar pro Dana White, falar que quer outro adversário e ainda pega o Edwards em janeiro. Pra minha surpresa, não foi isso que aconteceu. O Hamza Timaev foi pras redes sociais, mostrou cordialidade, desejou o pronto da recuperação para o Leon Edwards e só, deixou por isso mesmo, vai esperar a luta ser remarcada. Esse movimento não faz muito sentido pra mim, porque o personagem do Hamza Timaev até agora é de um cara sempre ativo, sempre apostos, pronto pra lutar com qualquer um e em qualquer lugar. E aí não é só um fingimento, não é nenhum tipo de jogo de cena, o cara é ansioso mesmo. Pra ir além, isso não faz sentido nem pro próprio UFC, porque a organização abraçou essa narrativa do Hamza Timaev como um cara que tá sempre lutando e agora tá perdendo uma chance de reforçar. Há até opções pra isso, o UFC pode marcar uma luta na medida, como já foi feito antes, estilo cordeiro sacrificial, ou oferecer um desafio ranqueado. E aí a gente já tem o Neil Magnin se oferecendo. Em entrevista ao jornalista Ariel Ruane, da ESPN Gringa, ele disse 5 rounds com 2 semanas de preparação, não seria a primeira vez. Se os caras não aceitarem, está bem claro que o Hamza e sua equipe pensam que o Leon Edwards é um casamento melhor e simplesmente não me querem. Eu não vou encher minha bola e falar que eu sou melhor do que o terceiro do mundo, mas é uma questão de casamento de estilos. Neil Magnin é, há muito tempo, sinônimo de nota de corte na categoria de meio médios. E se o Hamza vencê-lo, chega ainda com mais moral pra lutar com o Leon Edwards. E se perder, é porque, sinceramente, não deveria ter sido jogado aos Leões tão cedo. Eu entendo também que esse é um card que vai ser na ESPN Plus nos Estados Unidos. Então, o UFC não vai fazer tanto esforço, não vai abrir tanto a carteira assim. Ainda assim, eu vejo como uma oportunidade desperdiçada. E conhecendo bem o Shimaev, eu acredito que mesmo que ele não tenha se manifestado publicamente, também não ia se opor à ideia. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que o Hamza Timaev deveria esperar pelo Leon Edwards ou permanecer no card do dia 19 e enfrentar outro adversário. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal do Sexto Round. Fica ligado aqui no canal, porque na noite dessa sexta-feira, eu e o Renato voltamos com a mais nova edição do Sexto Round Reage, esse quadro novo aqui da casa. No programa de hoje, a gente vai acompanhar uma luta clássica do Rabib Nurmagomedov, ex-campeão dos leves UFC e recém-aposentado. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.